Olá, que alegria estar com você! Nosso encontro começa a partir de agora aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil. Transmitimos via satélite, canal digital aberto, YouTube, TV Evangelizar oficial. E hoje nós vamos te ajudar a conviver bem no seu trabalho, porque nós sabemos que o ambiente de trabalho influencia muito a nossa vida, pessoal mesmo. Às vezes positivamente, outras vezes negativamente. E será que, no caso de nós estarmos negativamente sendo influenciados, seria a única opção sair desse trabalho ou não? Tem mais o que a gente possa fazer. Então, esse é o nosso primeiro assunto e por isso nós vamos falar com ele, que é psicólogo, Dr. Paulo César Porto Martins, psicólogo e professor do curso de Psicologia da PUC Paraná. Também vamos conversar hoje sobre como a automedicação ou a irrestrição nos medicamentos pode ser muito prejudicial. Às vezes aquele remédio de dor de cabeça que você toma sem testar o que pode ser, pode ser um grande problema. Então, nós vamos te ajudar com isso. Combinado? Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Bom, se você tem um trabalho dos sonhos e você está com a sua realização em dia, certamente você não precisa fazer nada no seu trabalho. Será que isso é uma verdade? Olha, eu diria que para quem está bem e para quem está insatisfeito, essa conversa vai ser muito positiva, porque a influência do ambiente de trabalho, ela é muito grande na sua vida pessoal. Então, a gente precisa entender como lidar com essa influência que já existe. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado. Bom, estou com o Paulo César Porto Martins, que é psicólogo e também professor do curso de psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. Então vamos lá, vamos entender essa influência. De fato, ela é direta, por exemplo, a pessoa, se ela não gosta do trabalho e ela chega nesse ambiente, ela vai render menos, ela vai viver mal-humorada. Ou é o contrário, de repente ela acorda bem, se esse ambiente é muito negativo, ela chega lá e muda tudo, muda o humor, muda... toda essa influência desse ambiente impacta na vida dela. Como que funciona isso na forma prática? Vamos lá, várias coisas podem acontecer, né? Vamos pensar que a pessoa, ela não tem o emprego dos sonhos dela, mas aquele emprego ele não é tóxico, ele não prejudica a pessoa. O pessoal vai lá, trabalha, não se realiza, não está plenamente satisfeita, mas ok, eu trabalho, recebo meu salário, tenho uma vida boa, tenho uma vida confortável fora do ambiente de trabalho, isso me compensa, isso me satisfaz. Vamos pensar que essa é uma situação. Então ali não estou... É neutro, né? É neutro. Não é nem ruim, nem bom. Não é bom, nem ruim. Agora, se a pessoa está num ambiente de trabalho, que muitas vezes nós chamamos de um ambiente de trabalho tóxico, que a pessoa está lá numa condição de sofrimento, a pessoa, a hora que chega no trabalho, sente aquele peso, sente um desânimo, sente cansada, muitas vezes tem uma crise de ansiedade, então a pessoa está num processo de toxicidade por causa desse trabalho. Aí sim, ela vai ter dificuldade de ser feliz, de se realizar e muitas vezes mesmo quando sai do trabalho ainda vai carregar aquele sintoma de cansaço, de exaustão, aquele desgaste emocional. Então eu acho que depende assim, o quanto é esse não gostar do ambiente de trabalho. Não é só um não gostar. Exatamente. É uma coisa assim que é mais prejudicial do que um simples gostar ou não gostar. Exatamente. Tá, mas então deixa eu entender, nesse caso que você falou de um ambiente tóxico, isso parte da percepção da pessoa, ou seja, ela se incomoda e ela gera esse desconforto frente a esse ambiente, ou não, de fato, o ambiente é tóxico porque ele tem ali uma atmosfera, uma energia, sei lá que nome que a gente vai dar aqui. É externo a pessoa ou é interno? Entende? As duas coisas. Eu tenho ambientes que sim, o ambiente todo ele é tóxico, eu posso ter ali uma questão de assédio, eu posso ter o desrespeito. Tá, problemas mesmo de outras pessoas. Excesso de metas, eu cobro um excesso de hora extra, às vezes eu nem pago aquela hora extra que eu cobro, eu tenho ali uma situação de sobrecarga de trabalho, então tudo isso vai desgastando o colaborador. E eu tenho pessoas que são mais sensíveis, mesmo sem ter uma situação de excesso, a pessoa interpreta como excesso. E como que, dá pra identificar isso ou não? Dá. A questão é o que que tá dentro de um consenso? Vamos pensar assim, dentro da área de gestão de pessoas, nós temos boas práticas, as metas são claras, elas são adequadas. Existe um ambiente de respeito, um ambiente que as regras são transparentes, a gestão ela tá ali cuidando das pessoas, então você tem as boas práticas, as boas maneiras de se lidar no ambiente organizacional, onde as pessoas tendem a ter ali um conforto. O que acontece é que, geralmente, quando nós temos uma empresa que ela é tóxica, que ela gera ali uma situação de depressão, de estresse, de burnout, ela nunca vai gerar em uma pessoa só. Eu vou ter várias pessoas que vão estar numa situação de sofrimento. Tá. São empresas que nós chamamos, que tem uma alta taxa de rotatividade, ninguém consegue ficar muito tempo trabalhando ali. Entendi. É diferente, ah, eu tenho uma pessoa que ela é mais sensível, de repente, ela tá entrando agora no mercado de trabalho, não tá acostumada a ter prazo, a ter método, muitas vezes acontece. Inexperiência, né? Inexperiência, aí a pessoa puxa, eu tenho método que eu tenho que entregar toda semana, eu tenho horário pra cumprir, às vezes a pessoa se sente cobrada, se sente pressionada, não tá adaptada. Então, ali é uma interpretação da pessoa, então muitas vezes não é o lugar. Claro, mas nós temos sim lugares que são realmente tóxicos, nós temos até hoje lugares que são condenados por trabalho análogo ao escravo, ou seja, situações degradantes de trabalho, né? Então existem todas as situações possíveis e extremos. Tá. Acredito que a maioria dos casos, e aí você com a tua experiência como psicólogo mesmo, né, ou dos teus alunos também, as pessoas vivem mais essa pressão que é interna ou a externa? O fator externo, ele vai gerar essa reação interna, né? É uma somatória. Eu tenho, por exemplo, um excesso de relatórios pra fazer, que eu tenho entregado de um dia pro outro, isso me gera muitas vezes uma pressão, uma ansiedade, isso é uma cobrança minha, e às vezes eu vejo que pessoas que não estão cedendo a essas pressões, não estão entregando no prazo que a empresa solicita, às vezes são desligadas, eu tenho medo de perder o emprego, aí eu lembro das minhas contas, isso aumenta a pressão, ou seja, muitas vezes vira uma bola de neve e a pessoa vai ficando cada vez mais em estafa, cada vez mais cansada e exausta emocionalmente, então tem que ter um cuidado. Então é o fator externo, ele vai passar pelo sujeito, a interpretação do sujeito, aí ele vai ter a reação dele. Algumas pessoas conseguem lidar melhor, puxa, tem pressão, mas eu vou fazer aqui uma gestão do que é prioridade, vai dar tudo certo, consegue não sofrer tanto, mas dependendo da pessoa, ou dependendo da intensidade daquilo que tá gerando sofrimento, a intensidade ela é muito alta, aí a pessoa acaba cedendo e acaba adoecendo, aí nós temos situações que as pessoas acabam se afastando, acabam tendo crises extremamente graves. Doença, né, mesmo? Doença física. Doença física. Tem a somatização, né, aí você tem crises desde o sistema circulatório, questões cardíacas, questões do sistema imunológico, sistema digestivo, a pessoa tem crise de gastrite, que vai desenvolvendo uma úlcera, né, tem várias situações, né, que o corpo físico, ele vai sofrendo em consequência do psicológico. Então, se a gente for, acho que aqui, por todos os exemplos que você deu, aquele que nós temos mais ação sobre é o que a pessoa ainda não se adaptou, seja por um problema de gosto pessoal, seja porque ela não está preparada, enfim, qualquer que seja o motivo. Se for uma empresa que realmente não respeita as regras, aí a opção é, acho que é diferente do que a gente vai conversar aqui. Mas nessa situação, nesse cenário em que a pessoa pode mudar, ela pode fazer algo para que ela se desenvolva, para que ela saia desse momento de estresse, de pressão, de cobrança. Primeira questão que eu quero entender, existe um prazo ali de flexibilização? Porque nós somos adaptáveis, certo? Sim. Então, qual que é esse prazo de adaptação, para que a pessoa possa avaliar e dizer assim, não, eu passei por esse momento de estresse, mas agora eu compreendi o que eu preciso organizar, o que eu precisava aprender, com quem que eu podia contar, ou como que funciona aqui dentro as coisas, tudo essa questão, né, de gestão, por exemplo. Eu acho que é importante a pessoa parar e pensar assim, puxa, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Será que eu percebo que os colegas que trabalham na mesma empresa também se queixam? Será que é uma situação que acontece só comigo? Então, começar a observar, será que é uma questão da pessoa, às vezes, estar exagerando o que está acontecendo, ou será que não? Realmente, puxa, as pessoas ao meu redor também se queixam, eu vejo que ninguém para na empresa, né, não é um ambiente legal de trabalho. Se essa situação, de repente, pensar numa estratégia de mudança. Quem sabe, procurar outras empresas, outras vagas e estar disponível para outras oportunidades. Mas, de repente, se a pessoa para nesse momento de reflexão e fala, puxa, será que eu não estou exigente demais? Será que não sou eu que estou muito sensível e, de repente, se eu for para uma outra empresa, também vai haver cobrança, também vai haver metas? Que essa é uma realidade do mundo, né, organizacional, no mundo de trabalho. Ou, às vezes, a pessoa tem que se questionar, puxa, será que eu não estou frustrado, porque, de repente, eu queria ser empreendedor, eu sempre quis abrir o meu negócio, então, será que eu não tenho que me preparar para essa transição? Ou, puxa, eu sempre quis trabalhar na área A e estou na área B, então, puxa, enquanto eu ainda preciso desse salário, será que eu vou fazer uma formação, vou me aproximar, vou conversar com pessoas que estão no setor que eu queira para me preparar, para migrar? Ou seja, entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou frustrado, o que está acontecendo com o meu caso em particular? Então, entender os casos reais de motivação mesmo, pessoal, aproveitar para se conhecer naquele ambiente ali. E aí é importante o processo, muitas vezes, de terapia, para a pessoa se entender, porque muitas vezes a pessoa começa a se questionar e nem sempre é fácil encontrar as respostas. E aí é um processo interessante de você buscar uma ajuda, um processo de psicoterapia para entender, puxa, como que eu estou? O que realmente eu preciso para ser feliz? Será que é realmente o ambiente de trabalho? Ou será que não é o fora do ambiente de trabalho? Como que está a minha socialização, minha rede de apoio? Como que está o meu momento de lazer, o meu momento de entretenimento? Será que eu não estou depositando toda a minha disposição, a minha vida no trabalho? Quem sou eu fora do trabalho? O que eu faço fora do trabalho? Se eu não existo fora do trabalho, eu estou querendo cobrar demais do trabalho. Eu estou querendo que o trabalho, de repente, seja todo o meu ambiente social, o meu momento de lazer e, às vezes, o trabalho não vai dar isso. Tem pessoas que conseguem. Se eu tenho um trabalho maravilhoso, eu estou em um ambiente cheio de amigos, eu me divirto, etc. Mas são exceções, né? Exatamente, são exceções. É importante a pessoa ter uma rede de apoio, ter a socialização fora, ter o seu esporte fora, o seu lazer fora. Então, muitas vezes, no processo terapêutico, a gente vai entendendo, puxa, quem é essa pessoa? Qual é o papel do trabalho na vida dessa pessoa? Como que essa pessoa está se cuidando dela, nas várias dimensões da vida dela? Porque o trabalho deve ser uma. Ela é importante. Se nós pensarmos em hora, nós passamos, proporcionalmente, muitas horas da nossa vida no trabalho, por isso que ela é importante. Mas ele não é a única. E muitas vezes, até pela necessidade do trabalho, a gente acaba deixando de lado outras dimensões da nossa vida. Sim. E aí vem a carência, vem o sofrimento, vem a solidão, que tudo se acentua quando o ambiente de trabalho não está legal. Legal. Muito interessante esses questionamentos que você colocou, que a gente faz para nós mesmos e certamente vai ajudar quem está em casa. Fiquei me perguntando aqui se essa pessoa colocar alguns desses questionamentos como parte estratégica para o próprio gestor. Quanto isso é válido? Por exemplo, ela fazer uma avaliação e, de repente, chegar à conclusão de que ela não sabe ainda quais são as prioridades que ela tem que seguir, ou de que forma se organizar, de que forma automatizar. Enfim, pegar aquilo que são barreiras. Puxa, que pergunta complexa e maravilhosa. Sabe por quê? Eu falo para os meus alunos, eu dou aula no curso de administração e eu falo assim para eles, todo gestor deve ser um líder. Infelizmente, nem todo gestor é um líder. Sim. Um líder é aquele que vai se preocupar com o outro. Um líder é aquele que vai conseguir conduzir a sua equipe. Que bom se temos um, mas nem sempre é assim. Exatamente. Então, se você tem um gestor que é um líder, que vai te ver como um ser humano, que vai entender que você é um capital intelectual, que você é um ser que tem emoções, então quando você for conversar com ele, vai ter que gerí-lo, sabendo que você é um ser complexo, com emoções, ele vai ter uma escutativa, então é muito bacana você ter isso. Mas, infelizmente, nós temos gestores que não são líderes. Sim. Vão lidar com pessoas simplesmente como recursos, como peças. Aí, nesse caso, de repente não vale a pena levar esse tipo de situação. Infelizmente não, porque muitos gestores que não sabem ser líderes, não sabem lidar com o emocional do outro, muitas vezes não sabem nem lidar com o próprio. Sim. Então, é aquele que quando dá alguma coisa errada, sempre culpa a equipe. Ele esquece que o responsável pela equipe é ele. Se a equipe falhou, a responsabilidade é de quem? É do gestor, é do líder da equipe. O líder está à frente, então ele protege a equipe. Deu alguma coisa errada, venha, vamos conversar com o que está acontecendo de errado. Você não está bem? Deixa eu entender. Sim. Então tem que fazer essa avaliação para tomar uma decisão. Por isso que é complexo. E muitas vezes as pessoas mudam, isso tem vários estudos, mudam de emprego, não é por causa da empresa, não é por causa do salário, é por causa do seu gestor acima, que não é um líder. É uma pessoa muitas vezes autocrática, que não tem uma escutativa, que não tem esse cuidado. E nós vivemos hoje num mundo cada vez mais frágil. A pandemia acentuou isso. Então, os vários estudos mostram, cada vez mais as pessoas têm mais ansiedade, a questão da depressão se complicou. Então quem está nos escutando, que tem essa função de gestão, pense, puxa, quanto você está sendo líder no sentido de cuidar da sua equipe? A equipe não performou, converse com eles. Lógico, não estou falando para não cobrar a meta, porque toda empresa tem meta. Sim, claro. Mas, puxa, adianta eu só cobrar, brigar, uma posição ríspida, o que isso vai trazer de bom, o que vai trazer de ruim? Lógico, talvez tenha situações que até eu tenha que desligar um colaborador, ok? Mas faça de maneira respeitosa, faça de maneira adequada, faça que gere um aprendizado para aqueles que ficam, e não uma maneira que diminua, que as pessoas fiquem com medo, fiquem com receio. Trabalhar com medo diminui a produtividade. Sim. E tem pessoas que têm medo de falar com o chefe, porque daí é só chefe, não é líder. Sim. É aquela coisa assim, puxa, complicou, fulano chamou para ir lá conversar, e deveria ser o oposto. Olha que bacana, o gestor me chamou, acho que de repente ele vai me dar uma mentoria, vai dar uma dica, vai conversar, alguma coisa que vai me engrandecer. Sim. Porque ele é meu líder, ele me conduz para o sucesso. É, são várias questões. Então, essas reflexões são interessantes. E é esse o novo líder, é esse o novo gestor que está fazendo falta no mercado, e boas empresas estão em busca deles. Com certeza. Muito obrigada, Paulo, por estar aqui hoje nos ajudando com esse tema, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bem-vindo. E olha, não adianta a gente ficar preocupado e de repente querer recorrer a medicamentos indiscriminadamente, porque esse é um assunto muito sério, por isso que nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Então a gente sai rapidamente para um intervalo e saímos com imagens da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E você me acompanha pelo canal 44.1, cidade de Cachoeiro, considerada a capital do mármore no mundo, tendo participação de cerca de 80% na produção mundial. Já eu volto. O menor versículo da Bíblia está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. De volta aqui na programação da TV Evangelizar. E hoje especialmente nós faremos uma transmissão de uma missa direto de Minas Gerais, a Missa do Impossível, que vai ser transmitida às 19h30, sete e meia da noite, com o padre Pierre Maurício, direto da cidade de Juiz de Fora. Essa missa existe desde 2014, muitas pessoas vão às terças-feiras e recebem inúmeras graças. E você vai poder acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Isso é possível graças a milhares de pessoas no Brasil inteiro que confiam na obra Evangelizar, que querem também assumir um papel de evangelizadoras e nos ajudam todos os meses. E você pode nos ajudar também. Você também pode ser um evangelizador, uma evangelizadora, uma pessoa que leva a pessoa de Jesus Cristo a mais famílias. Por isso esse QR Code aí na sua tela, que você pode fazer uma doação espontânea, agora mesmo, diretamente do celular. Você abre o aplicativo do seu banco e você faz um Pix por QR Code. E o valor não importa. Na verdade, importa muito para nós. Mas eu não quero dizer que a gente não pede um valor mínimo, porque nós sabemos que a sua generosidade vai nos ajudar a evangelizar mais. Então, muito obrigada por nos ajudar a transmitir programas como esse aqui e também essas missas, que são tão importantes e que faz da TV Evangelizar uma benfeitora nacional. E agora, um tema que também é muito importante e vai continuar nesse foco da tua saúde hoje é com relação aos medicamentos. A gente começou aqui falando sobre um tema de dentro do trabalho, quantas preocupações, às vezes é um estresse, aí isso gera uma dor de cabeça e de repente você vai lá e está acostumado, já tem um remedinho, toma. E de repente já não tem noção do que é que você está ingerindo. Aí seca o tempo, aí é uma tosse, é alguma coisa para os filhos. E aí, o que isso causa na nossa vida? Será que tem algum prejuízo? E olha só que interessante, porque agora nós vamos conversar com o doutor Delcimar Mariotto, que é anestesista do Hospital Vita e é médico da dor. Seja muito bem-vindo. Prazer, Carol. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, na verdade, nós temos vários problemas devido ao uso inadvertido de medicações, principalmente o uso abusivo. Todos devem ver as notícias, principalmente dos Estados Unidos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, nós temos uma epidemia, uma epidemia de opioides, né? Então, que infelizmente acaba levando muita gente a óbito, inclusive, né? Por overdose de medicação, né? Nossa. Então, e a gente não precisa ir muito longe. No Brasil, nós também temos epidemias de medicações, né? E o uso inadvertido, ele ainda é muito frequente, né? E eu imagino assim, o senhor falando nos Estados Unidos, eu lembrei que é algo que começou nos Estados Unidos e a gente vê no Brasil hoje. Você vai numa farmácia, tem muitos medicamentos ali que estão na prateleira como se eu pudesse escolher o que é mais bonitinho pela capa. Claro que não é assim que a gente escolhe, mas eu sei que tem muito desse psicológico por trás também, né? Com certeza absoluta, né? Até antigamente, alguns anos atrás, nós íamos na farmácia, todos os medicamentos nós... Tinha uma receita. Tinha receita e nós deveríamos pedir para o farmacêutico ou para o atendente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Por exemplo, você pega ali paracetamol, dipirona, vários medicamentos que você não tem que solicitar ninguém. Você só pega a caixinha, pega quantas quiser, inclusive, né? Sim. E eu acho que aí é onde mora talvez o maior perigo, né? E o senhor, como anestesista, acredito que veja bem essa reação no corpo, né? E como médico da dor... Bastante. Porque assim, por exemplo, às vezes a gente pega, como você citou, um medicamento para dor. Certo? A pessoa está lá, ou é uma dor de cabeça, ou é uma dor de garganta. E a pessoa, antes de repente, ela pensar, vou no médico, vai que daqui a pouco passa, daqui a três dias passa. Então, ela tenta controlar sozinha. Qual que pode ser a consequência disso? Então, na verdade, nós temos várias consequências, né? Depende muito do tipo de medicação. Por exemplo, se nós pegamos um antibiótico ou um antiviral qualquer, o uso inadvertido e errado dessas medicações vai provocar resistência. Entendeu? Isso a gente ainda tem um certo controle, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Claro, que precisa ter receita médica, né? Tá. Prescrição. Porém, o que o pessoal faz é... Ah, eu tenho, por exemplo, o remédio da dor de garganta, uma amoxicilina do meu filho. Ah, eu comecei com dor de garganta, eu vou tomar também. Entendi. Entendeu? Sobrou, eu vou usar. Sim. Então, a gente vê muito disso ainda hoje em dia. Tá. E um outro risco grande que eu, assim, pelo menos como anestesista e como médico da dor, o que a gente vê é muitos pacientes idosos, às vezes até com outras comorbidades, problema renal, problema cardíaco, tomando anti-inflamatório, por exemplo. Que não precisa de receita médica e eles conseguem comprar na farmácia e o próprio anti-inflamatório, claro, ele é bom, mas ele tem as suas consequências de causar dano renal, por exemplo. Entendeu? Então, é um paciente que ele não tem... ele não sabe que ele tá prejudicando o rim dele. E a gente vê muito disso. O paciente, às vezes, mais idoso, 65, 70, 80 anos com anti-inflamatório, bem dizendo, de uso contínuo. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses que a pessoa compra por conta própria, mas eu tô pensando num outro caso aqui também. O próprio controle com o médico. Então, vamos supor, a pessoa teve uma dor de garganta, foi lá no otorrino e tomou uma medicação. Beleza. De repente, depois de 15 dias, ela tá com uma tosse e ela vai consultar um pneumologista. Depois, ela... enfim, ela vai passando por vários médicos e ela não está com o histórico do que ela tomou. Qual que é o risco disso daí? É... A pessoa que leva a sério, né? Isso. Então, na verdade, aí a gente corre um risco grande de interação medicamentosa. Então, que são as diferentes classes de remédios provocando efeitos cinérgicos, digamos, né? Ou potencializando ou, de repente... Ou potencializando ou inibindo mesmo, né? Tá. Então, e própria... provocando, às vezes, mais dano renal, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, um médico prescreveu uma nimesolida, tá? Que é um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. O outro médico, não sabendo que ele já estava com nimesolida, prescreveu, por exemplo, um diclofenaco, que é um outro anti-inflamatório. Então, ou seja, o paciente tá com duas classes de anti-inflamatório. Então, você acha importante que o paciente tenha esse controle dos medicamentos que ele toma? Sim, com certeza. Mesmo que foi com receita, porque quando é inadvertido, a pessoa já não tem tanto controle, mas quando tem a receita... Então, uma das premissas de qualquer consulta médica é a gente saber o histórico do paciente. Certo. É o histórico de doenças e é o histórico de medicações. Justamente pra levarmos em consideração se existe alguma possibilidade de interação medicamentosa ou não. Ou algum risco a mais pro paciente, entende? Entendi. Isso não vem na bula, né? A bula também é bem complicado de quem é leigo, como nós, assim, entendermos, né? Sim, sim, sim. É uma frase que, assim, que eu levo pra minha vida, sabe? A diferença entre o remédio e a droga, única e exclusivamente é a dose. Sim, ou seja, tem que saber o que tá tomando ali. Tem que saber o que tá tomando e o quanto você tá tomando. Considerar isso, né? Porque, assim, assim como ele pode ser bom, ele pode ser extremamente prejudicial. O remédio mais vendido no Brasil hoje, né, sem receita médica, é o paracetamol, né? Agora, se você pega uma criança de 4, 5 anos, que olha, 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 ah, é uma balinha vermelha. Nossa, que bonita. Comeu duas, três, ela pode fazer uma insuficiência hepática grave. Por causa do paracetamol. Correr o risco de transplante hepático ou mesmo a óbito, porque de um simples paracetamol, que parece ser inofensivo. E eu ia te perguntar sobre crianças também. Às vezes a criança tem muita febre, dependendo da idade. Sim, sim. E aí as mães fazem o quê? Controlam a febre com paracetamol, geralmente, né? Paracetamol, de pirona. De pirona. E aí, os riscos... Existem riscos pra criança? Ou existe, de repente... Porque assim, vamos... Tô sendo realista aqui, doutor Delcimar. As mães, às vezes, estão lá com a criança de madrugada, vão querer controlar essa febre? Não vão pegar receita pra tudo, né? Não, 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 com certeza. Eu acho que a gente tem que ser realista, como você falou. Considerando que seja, ah, é o primeiro episódio, não tem nenhum sinal de gravidade, ela já tomou essa medicação, nunca teve problema nenhum, não vejo problema em dar o paracetamol, a de pirona, sendo o primeiro episódio, não tendo nenhum outro sinal de gravidade da criança, sinal de insuficiência respiratória, ou uma crise convulsiva, por exemplo. Claro que... Senão daí tudo tem que ser considerado, né? Considerado, com certeza, né? Por exemplo, ah, é só febre. Tudo bem, podemos controlar a febre com uma de pirona, um paracetamol, é o primeiro, é o segundo episódio, não tem problema. O problema é quando isso começa a ser recorrente, né? E também a extensão, acredito, o número de dias que fica se tomando esses remédios, né? Claro, então, é isso, exatamente. É a extensão disso, é o período que você vai ficar tomando, né? Então, com certeza. Por exemplo, ah, tô tendo febre toda noite. Não, peraí, alguma coisa errada tem. Não é normal. Sim. Ah, eu tive uma virose, eu tive um, dois episódios, três episódios de febre e passou. Tudo bem, vamos ser realistas, não? O médico mesmo, o pediatra, ele não ia conseguir fazer muita coisa, ia ser uma virose, ia passar por si mesmo os sintomas, né? Sim. Agora, tá prolongando isso demais? Aí é onde entra o perigo, né? Aí é onde entra o perigo. É, então, atenção para essas automedicações, para esses prazos. Eu acredito que, claro que tem que ter o bom discernimento, mas tudo que você puder fazer dentro da medicina é o melhor, né? É o ideal, digamos assim. Meu querido, muito obrigada, viu? Pela presença aqui hoje, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. E você não sai daí, não, porque a gente vai falar. Se você quer saber sobre o momento de espiritualidade, de muita oração, de muita paz, volte comigo que eu vou contar mais para você. Inclusive, saímos com imagens de Pelotas, hoje, no Rio Grande do Sul, canal 44.1. E olha só que interessante, século XIX, a cidade gaúcha prosperou com os barões do charque, que forneciam carne para grande parte do país. Além da carne, Pelotas é conhecida como capital nacional dos doces e produz muitas gostosuras com influência de receitas portuguesas. Já eu volto. A Bíblia contém mil cento e oitenta e nove capítulos e trinta e um mil cento e dois versículos. De volta com o programa A Vida em Foco e em preparação para esse grande evento que vai acontecer aqui na cidade de Curitiba. E vai ser transmitido para você, de todo o Brasil, pela TV Evangelizar. Eu estou falando das vinte e quatro horas em oração na presença do Senhor. Já é o décimo oitavo ano que nós permanecemos. Vinte e quatro horas, que dá sempre um pouquinho mais, viu? O padre Reginaldo se empolga ali no final. Os pregadores são muitos pregadores. Inclusive está confirmada a presença de Ironice Pudaro. Teremos a adoração ao Santíssimo, a nossa devoção de Jesus das Santas Chagas. Até esse ano nós vamos ter uma Romaria para os líderes mensageiros. E olha, tudo isso com Santa Missa, que é o principal. Então estaremos às vinte e quatro horas na presença do Senhor. Esse ano, rezando especialmente pela paz e renovação espiritual. Será no próximo dia vinte e nove de junho, que é sábado. Próximo sábado, a partir das dezenove horas no Santuário. E eu tenho um aviso muito importante para você. Presta atenção. Você que vem de toda a parte do Brasil, que de repente não tem noção do frio que vai estar aqui em Curitiba. Preste atenção no meu recado aqui, meu filho. Bota aqui a minha câmera. Olha, você traga um cobertor para você conseguir passar a noite aqui. Porque estamos com previsão hoje de um grau. Um grau em Curitiba. Então assim, para você não dizer que eu não te avisei. Eu quero você aqui, claro, com a presença do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo. Mas traga sua coberta, não para dormir, mas para você se aquecer. É muito importante, tá? Eu sei que tem gente que sai do Nordeste, Minas Gerais, Estado de São Paulo, interior do Paraná. E vão chegar aqui e encontrar essas condições. E eu quero você bem. Voltando bem, com saúde. Um grau. Traga sua coberta. Combinado? 29 de junho, 19 horas. E transmissão na íntegra dessas 24 horas em oração para todo o Brasil aqui pela TV Evangelizar. Agora a gente vai voltar para aquele assunto de medicamentos, viu? Você que está aí preocupado em fazer aquilo que é certo para a sua saúde, tenho certeza que também se preocupa em fazer o descarte correto desses medicamentos. Aquilo que sobra, como o doutor falou. Sobra o que eu faço com esse remédio aqui? Venceu. O que eu faço? Posso tomar vencido? Não, tem que descartar. Então vamos lá, vamos entender como que a gente pode fazer o descarte correto desses medicamentos. A campanha iniciada em abril está mobilizando os cidadãos a adotarem práticas mais sustentáveis no descarte de medicamentos. A ação visa conscientizar a população sobre os perigos de descarte dos remédios no lixo comum, no vaso sanitário ou na pia. Práticas que podem levar à contaminação do solo e das águas. Se nós descartarmos o medicamento de forma incorreta, no lixo comum, na pia, no vaso sanitário, essas substâncias químicas vão contaminar o ambiente e depois nós vamos consumir alimentos contaminados com essas substâncias químicas. Para evitar tais impactos ambientais, o programa enfatiza a importância do descarte correto de medicamentos, direcionando-os para os pontos de coleta específicos. Daí a importância de nós descartarmos o medicamento no local adequado, em que ele vai ser coletado posteriormente por uma empresa especializada e ele vai ser inativado, então não vai haver a contaminação do ambiente. A iniciativa chega em um momento crucial. Somente no ano passado foram coletadas 600 toneladas de medicamentos sem uso. Nesta rede de farmácia, 4 toneladas de medicamentos por ano são descartados corretamente. As pessoas fazem o descarte direto no nosso coletor, então ele tem os espaços para os medicamentos e para as caixas e bulas e essa coleta é feita quinzenalmente aqui na loja e destinada para o descarte correto. Além dos medicamentos, a campanha também instrui como descartar as embalagens dos produtos, como cartelas de pílulas, garrafas de xarope e até os copinhos e seringas medidores. Apenas as caixas de papelão e os papéis das bulas são indicados para o lixo reciclável, se assim preferir o usuário. As pessoas que têm o hábito de, por exemplo, jogar o xarope na pia do banheiro, não deve ser feito isso. Ele deve ser levado até o ponto de coleta, porque ele contém ali substâncias químicas que vão contaminar o ambiente. Então ele deve ser levado também para o ponto de coleta. É um grande impacto ambiental fazer o descarte impróprio desses medicamentos, seja no vaso sanitário ou propriamente no lixo. Então esse programa veio para ajudar realmente a gente a diminuir esses contaminantes. Para materiais cortantes ou pontiagudos, como agulhas, a orientação é que sejam descartados nas unidades básicas de saúde que estão preparadas para receber esse tipo de resíduo, garantindo um processo seguro e adequado. Agora que você já aprendeu um pouco mais sobre esses descartes, vamos olhar para os migrantes, porque hoje, 25 de junho, é dia do migrante. E no dia 20 foi dia do refugiado. E quantas pessoas? Mais precisamente, 43 milhões de pessoas, segundo a ONU, são refugiadas no mundo inteiro. E é por isso que a TV Evangelizar preparou um documentário para que você possa entender como pode ajudar essas pessoas que, por algum motivo, foram obrigadas a sair dos seus países. Acompanhe comigo. Rafael Gonzalez era professor universitário na Venezuela, onde nasceu. Dos projetos de ciências sociais que desenvolveu em duas universidades, ele guarda lembranças e fotos. O restante ficou para trás quando veio para o Brasil como refugiado. Você deixa para trás sua vida, sua biografia, sua trajetória, todas as certezas que você tinha, você deixa para trás. E a única coisa que carrega são dúvidas, incertezas. Foi difícil deixar a Venezuela. Eu tentava me movimentar nessa situação, de entender que já era necessário sair, mas você não quer sair porque está sua família, porque você está deixando muitas pessoas numa crise da qual você conhece as profundezas, você sabe as dimensões. O Rafael tinha a mesma dúvida de muitos refugiados. Será que o diploma, os títulos acadêmicos dele seriam aceitos aqui no Brasil? Uma parceria entre a Cátedra Sérgio Vieira de Melo e a Acnur, Agência da ONU para os Refugiados, permite que 41 universidades brasileiras, reconhecidas pelo MEC, trabalhem nesse sentido, oferecendo cursos e outras estratégias para revalidar os diplomas de origem. E foi o que aconteceu com o Rafael, que fez doutorado numa universidade na Bahia. Quando já você é reconhecido como refugiado ou é solicitante de refúgio, existem toda uma série de políticas, existem toda uma série de, por exemplo, de exoneração, de pagos de taxas, de você, na plataforma, você pode incorporar uma documentação que mostre sua situação, as vulnerabilidades e as impossibilidades. Rafael está reconstruindo a vida no Brasil, mas não esquece o que ficou para trás. É a minha família. Com a situação da crise venezuelana, aconteceram várias coisas, por exemplo, uma das coisas que o que eu mais sinto saudade são dos meus sobrinhos. O futuro, cheio de possibilidades. Acho que vou levando as coisas assim, dia a dia, agradecendo, aproveitando as oportunidades, ajudando quem consigo ajudar, uma aprendizagem mesmo de vida. Lembre de incluir essas pessoas nas suas orações. E amanhã eu volto com você no mesmo horário, às três e meia da tarde. Continue aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus!